E aí, Lombra e Viti conversando com o Chunin sobre a Pandora e Tiffany, dizendo que agora ele tem muitas responsabilidades. A Tiffany faz mais eu feliz do que eu, ela, tá ligado? Como assim? 8 e 13? Oi? Que isso, gente? Que isso? Oi? Eu tava vendo de lá, não sei se é a intenção. Não, não. A última pessoa também falou isso. O quê? Que não ia deixar a Pandora. Não, calma. Eu falei que eu ia alimentar ela e tudo mais, tá ligado? Porque, mano... Ai, caralho. Eu pensei também. Olha, Chunin, você tá sendo vigiado não é só por uma pessoa, não. São por várias, viu? É, é, é. A tia dela... Que eu sei muito bem disso. Pois é. A tia dela deixou responsável, pra você ter ideia, toda a gerência dela em cima de você. Então, assim... Eu tô tão importante assim? Não, a Tiffany tá... A Pandora que tá importante. Você tá sendo o momento... Ah, é, você tem um ponto. Não, então assim... A tia dela, eu com certeza vai ver a re-sobrinha dela, que é a Pandora. Sei. E aí você vai ter mais responsabilidade ainda. Enquanto o Oscar Patraga não pegar e meter uma arma na sua cabeça. Hoje? Eu vou ter que ir lá também? Vai, com certeza. Putz, que pariu. Eu vou ser humilhado. Vai? Será que não? Não, imagina. Se a Draga não meter, eu meio tá arma na cara dela. Calma aí, Vitinho. Tu sabe da minha história. Pois é. Aí, percadê, Lombra. Tu anda arma a cara pior de tu, bebê. Pois é. Vamos suficir a Lombra, vai rolar da Boru. Dá uma táxi aí, que agonia. A minha não aparece, é que ela tem a camuflagem, entendeu? Não, eu vou te dar uma... Eu vou dar uma tata se eu fosse atirar pra você. Agora eu não vou atirar pra você. Ah, não. Calma aí, calma aí. Não. Mas é isso. Só pra confirmar mesmo você ficar esperto. Não, porque, ó, o bagulho é o seguinte. Olha a meaça. A parte que tu pode ficar com a mana, mais suavidade, tranquilidade, porque... Porra, a Tiffany faz mais eu feliz do que ela, tá ligado? Então, o bagulho é isso. É. A última vez eu fiquei tranquilo também, tive que ir num sequestro. O próprio pai dela sequestrou ela pra tentar resgatar. Ah, não. Aí já é rasta. Acabou não ficando. Nossa, aquele sequestro no hype. Que bagunça foi aquilo, né? Eu não sou pai dela, tá ligado? Tipo, amor e carinho e tudo mais, mas eu não sou pai. Ah, o Vitinho é amigo. O Vitinho é amigo dele. Você é amigo? Do Panda. Ah, sou. Mas fala pra mim, mano. Qual que é a história que aconteceu que eu não sei, tá ligado? Que falaram só pra mim PJL e Pandora. O que aconteceu? De resto eu não sei mais nada. O Panda contratou a Mari Mariana. A Mari Mariana tava protegendo a Pandora. Porque tinha uma pessoa que tava ameaçando. Mano, esse RP que é o RP mais bagunçado de todos. Que é a Mari Mariana que tinha sequestrado. Depois o Panda sequestrou pra ajudar a Mel. Quem lembra desse RP? Nossa, o Panda é muito cadela de mulher, né? Nossa, só de lembrar disso aqui eu já fiquei com ódio. É, até 17 aí fala mais. Deixa eu ver. Só que a gente pensou que quem tinha sequestrado era a Mari. Só que no final, quando a gente descobriu que tava por trás pro sequestro... Era o próprio pai. Era o próprio pai. Uhum. Aí a Mel envolveu... Você lembra da Mel, né, Vittinho? A Mel... Nossa, que bagunça esse sequestro. Foi toda coisa que você nem imagina. E aí o pai dela? Tá onde? Na minha frente. Tá por aí. Tá por aí. Não paga nem pensão, o mínimo. Aqui, menino. A Tiffany só... A passada da Tiffany é muito só. Ah, ela só... Calma aí. Tipo, só foi um pente-rala? Não. Eles namoraram, sério. Ah, então por que ele não paga pensão? Porque ele não tem dinheiro. É um merda. Fez o filho e nem pra sustentar. Não. Num honra que tem nas calças. Uhum. Que isso, mas aí. Só hoje eu já dei o quê? Dois mil pra ela, pô. E olha que eu tinha dois mil e quinhentos. A doutora ali não é nada dela, ele deu sete mil? É pouco. Menina. Pera aí. A Pandora é a mais rica de todas. Esse que eu... Ah, mas eu não gostei do Shunny falando que ele não me faz feliz. Ele faz. Vou de metagame pra falar. Te amo, neném. Ah, foi só aí. Ah, o Shunny é muito fofo, né? Mas o Shunny, eu não sei o quê que ele espera. Não sei se ele acha que, tipo assim... Ai, tem que dar... Ai, não sei. Sei lá, carro pra fazer... Feliz. Mas não, né? Só dele tá ali. Já faz feliz. Tchau.